E aí galera, beleza? Aqui é o Patósio, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Fair Cry Primal, já vem sim, estamos aqui para mais um videozinho muito do maneiro, no último vídeo a gente dominou o nosso lobo branco, aí lembrando se você tá gostando dessa série, se você quer mais vídeos de Fair Cry, não esqueça de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal, para muito mais conteúdo, beleza, já vem, então beleza, a gente pegou o lobo, é o seguinte, a gente tem que até ali agora e mandar o nosso lobo trabalhar, né, essa é a real, porque eu peguei um lobo, Se eu peguei um lobo, o que eu quero fazer com esse lobo, é que ele bate as pessoas, até ali, até ele briga ali, eu tô conseguindo marcar ele, vamos assim, ó, ó, uh, escorreguei, não era pra ter feito isso, aqui, ali tem um, ó, lá vem, ó, pega moleque, vai, ó, 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 só se liga ali, ó, ih, tá com o céu, já chegou como, mordida na jugular, rapaz, uma morte por fera, essa é a fera, meu, ô louco, aqui ó, pega esse aqui, ó, vai, arrebenta, oh my, já chegou, o cara até chegou a me ver um rapidinho ali, Mas não tinha o que fazer não, amigo, porque o meu lobo já estava em cima dele, comendo, oh, acabou? Já consegui, já tá me ensinando a mexer no menu de feras, eu até já sei mexer um pouquinho nessa parada E eu já fiz mais uma missão, gente, eu dei que comecei, ó, mestre das feras, né, na verdade, eu parei o último vídeo na metade da missão, acontece, né, querido, mas tudo bem, a gente tem que dar um nome pra você Você, querido, você, hum, acho que eu vou te dar um nome de, cara, eu quero muito te dar um nome de, bom, ó, o xamã se juntou a minha vida, eu quero muito dar um nome dele de fantasma, velho, eu gosto de dar nomes que já existem, essa é a verdade Bom, vamos lá, deixa eu dar, opa, viagem rápido, ok, liberei aqui um pico pra viajar rapidamente, que acho que não é muito a minha intenção no momento, eu quero abrir aqui o mapa E eu tô sem missão, é isso? O que é isso aqui? Ajudar o Enja a escoltar, escoltar um grupo Enja até um lugar seguro, concede população e um ponto de habilidade Então é o seguinte, eu meio que vou colocar o meu marcador pra ir até esse pico aqui e vou caminhando, né Ah, não, tem missão aqui, ó, caguei, caguei, a gente vai dar uma agilizada aqui no processo do jogo, vamos dar uma avançada na campanha, né, queridos Porque, ó, o avanço tá louco mesmo, doido, eu não vou ficar aqui gastando muito tempo, doido, já vai avançar direto pra missão, tamo aqui Quando a gente chegar numa missão que a gente não consegue concluir, aí eu faço um vídeo só de update aí do personagem, né Aqui estão os meus objetivos, e tem vários objetivos a ser cumpridos Tem, aparentemente, o meu objetivo mais próximo, e está aqui, a minha comunidade está crescendo, hein, jovens Então beleza, a gente precisa construir a nossa vila, minha vila é um refúgio seguro para os lentes, eu posso melhorar as ocas, desbloquear habilidades, armas e muito mais Eu posso encontrar recursos espalhados pela terra, vila e bolsa para mais informações, se tiver recursos suficientes, vá até a vila e procure pelas ocas que podem ser melhoradas, ok Então, no caso aqui, eu já subi a missão dela, mas não apareceu nada, é só isso Ah, não, tá ali, ó, então vamos lá, opa, apareceu alguma coisa ali, mas eu não sei o que apareceu Tem alguma missãozinha aqui, o que é aquilo ali? É um, é um inimigo? É um inimigo? Acho que é um inimigo Ah, eu estou em safe zone aqui, né, acredito que eu não posso puxar o arco Ah, não, ele é amigo, é o xamã, né Ah, inclusive eu vou construir provavelmente a oca do xamã, é isso? Não, vamos ver, vamos falar com ele Sim, sim Não, beleza, então ele quer uma oca grande para cruzar o arão espírita, ok, eu preciso de juncos e preciso de pele de lobo Ok Ah, os juncos, creio eu que eu vou conseguir eles pela água, né, devem ser alguma paradinha por aqui assim, ó Ó, eu tenho a marcação então ali, certo Será que tem alguma opção, por exemplo, de marcar? Eu queria muito, tipo, ter uma opção, ah, marcar localização, vamos ver Eu vou ganhar a missa, bom, então não, eu vou ter que procurar o tal do junco E como é que é a imagem? O junco e a pele de lobo O junco é aquela plantinha ali E pele de lobo, pô, é oficialmente pelo rio, né, mão da daixa Ah, essas aqui são energias espirituais, eu ganho XP quando eu acho essas paradas Cara, o que eu vou fazer vai ser descer pela beira do rio e eu vou procurar esses juncos por aqui, né Assim que eu achar os juncos, aí eu acredito, os juncos e a pele de lobo, né Então segurem rapidinho Beleza, eu creio que eu achei juncos ali embaixo, ó Aí eu preciso descer lá, né Se não me engano, se eu chegar aqui perto dessa paradinha aqui Ele desce, né, isso mesmo Então a gente vai descer essa parada Caraca, mano, a impressão que a gente tem de realmente estar aí vivendo na Idade das Pedras é muito boa De ser a gente, né, eu gosto muito disso no Far Cry, o Far Cry realmente ele coloca a gente lá dentro daquela situação Peguei os juncos, né, ainda acredito que falta mais juncos e eu preciso achar a pele de lobo Opa, eu acho que aquilo ali, inclusive, é a pele de lobo que eu quero, né, não? Deixa eu mandar a corujinha Corujinha show, é ali mesmo, ó Ou será que essa aqui é a minha fera? Eu não sei Ah, não, essa é a minha fera, né É, não é bem o que eu... Não, não, não envia fera não, querido Volta aqui, fera Pera aí, se eu segurar aqui eu chamo ela, né Tá, de volta, beleza Então eu já achei o junco Eu preciso achar mais junco Deixa eu botar aqui na câmera E eu também preciso de pele de lobo Então eu vou ter que ir pra caça, né Essa é a real Tem lobos ali ou são hienas? Não sei, tem piscinhos Ou são viadios, ou são viadios Cadê o mapa? O mapa aqui ele mostra a posição mais ou menos de onde tem lobo, né Eu creio que temos lobos aqui, ó Isso mesmo, ó, então a gente vai caçar uns lobinhos E ao mesmo tempo a gente vai indo pela beira do mar aqui Ó, tem mais juncos ali Beleza, juntos eu já vou conseguir Agora é só a questão realmente aí de achar os lobos Então eu preciso chegar até o local onde estes lobos estão Bom, galera, cheguei numa região aqui que tem lobos, né E eles estão por aqui, ó Inclusive eu acho que eu tô marcando ele no radar Eu mandei a minha coruja Tá, eu já achei os lobos que eu queria Eles estão aqui por perto, ó São essas marquinhas agressivas no mapa Hum, não, aquele é um dolly e não é o lobo que eu quero Aqui é uma região que tem lobos, né Então eu tô caçando eles por aqui Apareceu um evento ali de resgate Pra eu salvar os wendias Tiro na cabeça Mas eu acho que aquilo ali não era um lobo E nem isso aqui também não é um lobo Isso aqui, se não me engano, é um homem Tô manjando bem Isso aqui eu acho que não são lobos Isso aqui são dollys E pior é que a região aqui é a região Ah, não, é porque eu ainda não tô na região Eu tô na região dos dollys, gente A região dos lobos é um pouquinho mais pra frente ali Eu volto quando a gente estiver lá, né Espera Agora sim, ó Por aqui eu vou achar lobos A parada é só realmente, acho que a questão As águias me atacam? Tá, elas atacam os bichinhos aqui da floresta Mas não necessariamente Mano, aquela área que levou aquele bicho muito no alto, velho Que coisa horrorosa, sério Então eu tô aqui na região Aqui nessa região que eu tô Agora é uma região de lobos, né Que é a pele que eu preciso na realidade Então o que eu vou fazer vai ser Deixa eu pôr o modo caçador aqui Só pra dar aquela olhada Tem alguma coisa mais por aqui Mas não é a águia ainda, né É a águia Deixa eu localizar o lobo O que eu vou fazer é, né Assoprar pra flautinha aqui A gente vai dar uma sobrevivoada de coruja E vamos torcer pra ele estar sendo protegido pelo meu lobo Pelo meu lobo lá, né Porque eu preciso achar lobos aqui nessa região Pra caçá-los Caraca, caçar é um pouco mais difícil do que parece, né mano Medo da águia vira em mim Aquilo ali é um dolly, né É um dolly Não é um lobo Ih, rapaz Ih, rapaz Achei um lobo Achei um lobo Ele tá ali, ó O meu lobo foi atrás dele Vamos caçar Vamos caçar Vamos caçar Isso aqui é inimigo, né É Meu lobo tá lá na treta Machucaram o meu lobo Lobinho, calma Toma Prioridades, né Primeiro vamos cuidar do meu lobo Pra então ir lá pegar a pele de outro lobo Que foi atacado pelo meu lobo Coitado Ele se machucou horrores Olha aqui, ó Tá o lobinho que a gente caçou Uh Foi difícil, mano Ainda bem que eu mandei o meu lobo caçar ele, né Não fui eu Eu preciso de mais uma pele de lobo Se não me engano E eu vi algum deles passando por aqui Aqui é uma região um pouquinho mais densa O lobo normalmente aparece à noite, né À noite eles saem da toca Literalmente vem me atacar Eu não sei se é um viado O meu lobo ele fica fazendo barulho de lobo Você tá bem, Fantasmito? É nóis, mano O meu lobo ele fica o tempo inteiro fazendo barulho de lobo E ele me confunde Aqui é um javali Não é o que eu quero Mas ele está correndo de um De um dolly Tá, foda-se O meu lobo provavelmente vai me proteger Se ele vier pra cima de mim Ali embaixo tem mais javalis e mais dollys Eita, mano Tá difícil, queridos Difícil Achei o segundo lobo Caralho, vamos aí, vamos aí Vamos aí que eu achei Vai, 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 lobinho Pega ele Vamos ajudar aqui, ó Boa, garoto Se for lá, esse aqui Meu lobinho tá machucado Vem cá, Tom Vem cá, vem cá, querido Vem aqui que eu vou te curar Fantasma Para aqui, querido Oh, tá tirando Todo cagado, todo machucado Ih, o fantasma travou, velho Vem aqui Não, para de bugar Ah, eu vou te deixar pra trás, mano Aí, ó Tom, Tom Vamos aí, come E agora eu vou lá terminar a minha missão Isso, tá curadíssimo A gente vai agora mandar um fast travel lá pra base, né Que é pra cá E a gente vai então construir a oca do xamã Que no final das contas era o objetivo que tinha pra fazer aqui, né, queridos Aí eles vão começar, provavelmente, a passar aquele monte de missãozinha A gente vai crescendo aqui, ó A tribo Tem hora que vai ter algum evento Mas a princípio, o jogo aqui, né Ele realmente queria que a gente passasse por essa situação O xamã fica daquele lado do rio ali Porque ele é metido, né Não se une a gentalha Uh, estrelinha Brilha, xamã Brilha, xamã Vem aqui, querido Takar Ah, ué Ah, eu Eu já volto, galera Então eu voltei pra buscar a pele de lobo que eu tinha esquecido Mas aparentemente tá rolando um conflito aqui, mano E a gente tá, tipo, pelas costas dele Então é o seguinte, ó Vamos lá Beleza, mandei a lança naquilo ali Outra lança nesse aqui E agora no Takap, mano Nossa Senhora Bolobinho Caraca, que estratégia de guerra, hein, queridos Que estratégia de guerra Bom, vocês podem ter percebido, né Que eu não peguei lá o que eu deveria Que era a pele do lobo Eu matei o lobo E eu não esfolei o lobo burro pra cacete Mas eu voltei aqui pra pegar a pele do lobo Eu só que rolou isso aqui no meio Enfim, eu me distraí, desculpa Beleza, aí ó Pegamos mais um aqui Esse aqui foi de boa Ele tava meio de longe Consegui mandar a flecha na cabeça dele Eu vou esfolar ele Eu não sei se eu esfolei aquele outro ou não Mas eu não sei se ele deu pele Ó, esse aqui, por exemplo, deu carne e pele de lobo Ok Agora sim A gente consegue Despausar a nossa situação de onde ela tava, né Que é o teleporte pra lá E entregar o negócio pro monge, tio Vamos ver qual que é a boa dessa situação aqui Agora eu tenho a parada Eu posso construir A oca Do Samã, querido Sim, agora ele tem a casinha dele Bonitinha A oca do Tensai Então agora eu tenho missões pra fazer pra ele E eu tenho mais pontos de experiência Eu ainda posso melhorar mais ainda a oca dele Com pele de leão raro Aumentando a população Achando mais juncos, mais ardósia e mais madeira Mas aparentemente eu vou ficar um tempo agora fazendo missão Pra esse brother, ó Então beleza Então aparentemente eu tenho missões pra fazer pra ele agora Mas acho que não era a única cabana que eu deveria ter construído Ao que indica, né Eu tô com o waypoint colocado lá ainda, né Tô Tô tendo aquela marcação estranha ali no mapa Eu acho que eu também preciso construir a cabana dela Confirma, produção Ah, eu não tinha visto isso aqui, ó Talvez a missão fosse exatamente construir a dela Eu preciso de pele de cervo E cervo tem aqui pela região Então vamos caçar um pouquinho mais Olha como a gente pega a presa aqui pro abate, queridos É o seguinte Peraí, cadê? Tá ali, ó Tá ali, ó Se liga, ó Pegou Não pegou? Viadinho Fugiu Corre, lobinho Corre, lobinho Corre, lobinho Opa Aqui, 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 ó Aqui, aqui, ó Ai, acho que eu acertei Beleza O meu pegou Eu não sei se eu acertei, não Peraí, ó Eu acertei porque tá sangrando Cadê? Ou não? Foi Ai, ai Nossa, tem um monte aqui, véi Caraca, eu errei todas as flechas, véi Eu sou péssimo pra caçar Bom, vamos lá Deixa eu acertar esse aqui Enquanto isso, meu lobo vai lá dando um jeito no outro Isso aqui facilitou bastante a parada da caça, né, velho No jogo Ah, meu Deus Do céu Eu sou muito bom Ó, o meu lobo tá lá atrás daquele outro ali ainda Os outros fugiram mesmo Nossa, eles tão tudo pelo mesmo lado lá, ó Vamos aí, vamos aí, vamos aí, lobinho Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Vai, 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 vai Facilita a minha vida, querido Caraca, o guepardo, mano Não perde esses bichos Pegou Pegou, garoto Eu não precisei fazer nada Na real, agora eu vou precisar craftar minhas paradas tudo de novo Porque eu joguei tudo fora Vamos esfolar ele também Peguei mais pele de cervo E a princípio agora está resolvido já o que eu precisava, né, jovens Eu preciso só ir lá agora e ver qual que é a do objetivo Tá bem, lobinho Você comeu bem, hein, querido Eita, nóis Bom, eu vou aproveitar que eu tô aqui de boa Eu vou craftar mais uma lança Craftar algumas flechas e tal Eu preciso pegar madeira, né Madeira maciça é uma das minhas próximas obrigações aí E agora eu tenho que ir lá na vila Tô pertinho aqui da vila, tá até pé andando É, olha que bonita Que paisagem, hein Que jogo, queridos Que jogo Então vamos lá Entregar lá as paradas e construir a cabana da mina Ó, a minha fera não me segue quando eu entro na minha tribo Ok, olha que bonita Olha, a tribo é muito legal, né, mano Caraca Muito top Deixa eu chegar por aqui Aqui tem um murinho Acho que eu posso passar por aqui, né Posso Ok, aqui são os moradores da minha aldeia Da minha tribo, né Quanto mais moradores Mais upgrades Mais coisas a gente pode fazer Chegamos aqui Chegamos aqui Apertamos melhorar Ele vai crescer E a gente já desbloqueou uma conquista Da reforma caseira Vamos aí, tchau É pra você que ia ter animaçãozinha Beleza Então agora a gente pode fazer a missão pra Saila, né A gente também pode melhorar aqui depois o negócio dela A gente precisa de bastante coisa pra melhorar Aqui dentro tem coisa pra melhorar também Pelo que eu tô vendo, né Aqui tem mais coisa pra construir, ó Preciso de mais pele de cabra, juncos e madeira de amieira Eu preciso um dia sair pra fazer uma busca de madeira, né Mas agora eu tenho uma missão Que é a de falar com a Saila E ela está lá dentro, a impressão minha Acho que sim Ah, ela tá aqui dentro, ó Deve estar rezando em algum altar aí Que a gente não conhece, queridos E esse tipo de Estão chegando antes Deixa não Entre eles E então A gente chega Falou Diz Tudo Porque ócate Diz Não, não, não. Não, não. Você... Não, não. Eu não sei. Você não tem nada. Não tem nada. Beleza, então ganhamos um TACAP novo Um TACAP boladaço Está virando o dia, estava a noite Agora no dia seguinte Vila Uenza Podia ter colocado um dublador No dia seguinte Vila Uenza Recurso diário e gostoso Podem visitar seu depósito Ah tá, então diariamente Aqui eu vou abrir o meu depósito, inclusive eu preciso de madeira maciça Então já vou pegar tudo que eu conseguir Vou pegar as lascas de pedra Vou pegar carne, ah não, não dá Aqui tem os recursos da vila que ela vai me gerando Caraca, isso é bem divertido né velho Porque Porque eu posso fazer tudo isso Indo coletado Isso é muito legal Ok então, temos algumas missões TACAP, lança e flash Ok, que é coisa que a gente já sabe fazer E agora vai ter alguma historinha Opa, eu apertei ali o botão de soco Ele deu o soco do lado I Baumatier Opa, eu queria fazer Opa, eu sou Opa Opa, eu tô Opa Opa Eu tô analyst A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi o seguinte, ó, vamos incendiar esses caras aqui, como? Assim, ó. Vamos fazer churrasquinho de um tan. Puta, machuquei horrores, peraí. Caraca, não valeu a pena fazer isso aqui não, velho. Não, peraí, a gente tem que voltar pras barreiras. Caraca, como assim? Eles podem entrar na minha vida e eles destruíram o portão da caverna. Fantasma, vem cá, querido. Preciso de você. Ele parou. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tá, dali, ó. Vamos lá. Caraca, eles estão jogando feitiçaria e você? Fantasma, vem cá, calma. Nossa, você tá com uma flecha, velho. Na cabeça, rapaz. Caiu dropando veneno ali. Pera que eu acho que eles vão atacar mais, velho. Tem mais ali. Fiquei flechada na cabeça aqui, rapaz. Ali, amigo, cadê o outro? Tá aqui. Tem um longe aqui. Tem um longe que eu tô vendo pelo radar aqui. Ele tá mirado por aqui, ó. Ele tá aqui embaixo do rio. Ah, garoto. E eu era feiticeiro. Eu arrebentei um tiro na jaca dele, rapaz. Deu outro por aqui. Vamos lá. É, chama de feitiçaria, mas é que eles são venenos, né? Uou, garoto. Não, ele levou um dos meus envenenados ali. Reencontre-se com o Syla. Syla! Syla, você está bem? Syla! Nossa, ela tá com cara de putíssima. Nossa. Ela mandou eu botar o apavoro, tio. Foi isso que ela falou. Foi, ó. Rebenta, tiozão. Vai lá pra cima dos caras e desce a lenha. Deixa eu ir chamar o Lobito. Lobito, vem cá. Preciso de você, querido. Que eu já vou curar ele, porque ele tá meio... Ih, ele tá travado. Aí, apareceu. Beleza. Cadê você? Vem cá. Pega esse bifinho aqui, entendeu? Porque agora a gente vai pra treta, querido. É eu e você contra uma galera aí, porque a nossa tribo ali ajudou a gente a segurar agora. Então foi tranquilo. Mas agora vai ser eu e você. Então a gente vai ter que mandar o quê? Aquela estratégia furtiva. Vamos ficar agachadinho perto dos caras. Hora que eles vacilarem, eu te mando pra cima. Você vai com tudo, tio. E eu vou só na flechada de longe. Essa é a estratégia, entendeu? É flecha na cabeça e mordida na jugular. Eita, cuzão. Não demorou. Tão lá em cima, ó. Aqui é um dos acampamentos. Eu já tô mais ou menos perto. Ó, viajaria por uma paisagem muito bonita. Isso é nada, querido? Ah, ele nada, ó. Ele vem pela... E ele não perde o... Eita, ali, ali. Ele tá coberto. Vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Vai, não. Mas aqui é metade do caminho ainda. O que tá acontecendo? Não saquei, não saquei, não saquei. Mas vamos lá, vai. Caraca, mas... Ai, tomei veneno. Eu posso ser envenenado por ferroadas de abelha, por causa de cobra ou gases. Veneno consome vida, mas depois perde efeito. Ah, tá. Até deve haver antídoto, mas a princípio eu vou ficar tomando dano. Pelo que eu entendi, é isso aí. Tem muito como escapar disso aqui, não. Eu tô passando por cima dos cadáveres pra recuperar minhas... Eu vou evitar dar a cara. Dá a volta aqui, peguei ele por trás. Nossa! Eu tenho uma facosa pra matar o cara por nocaute pelas costas, hein? Isso é divertido também. Ó o lobinho. Vai, garoto, finaliza com ele. Muito bom, muito bom, fantasma. Vamos continuar, porque a nossa tentativa não acabou, não. A gente vai ter que, pelo caminho, ir lutando com os caras. Eita, tem alguém aqui perto de mim. Ah, é um dole. Sai. Porra, fantasma. Ele já meteu uma pavor ali, amigo. Daquela latida e falou que o único que late sou eu, rapaz. O único que late sou eu, rapaz. Esse uivo já tem dono, querido. Vamos lá. A guerra aqui foi feia agora, gente. Ó, tem mais treta rolando por aqui, ó. Nossa, e esse nocaute pelas costas com o Takape, velho? Caraca, agora ferrou, velho. Eu tenho uma treta aqui em spawn, não aguento, não. Oh my, deitamos um urso. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Calma. Deixa eu esfolar esse bicho aqui pra ver o que a gente consegue. Não, acendei flecha não, eu quero esfolar o urso. Beleza, agora vamos embora, vai. Tô pegando fogo. Não, mas deu. Caraca, eu tô em região de urso, velho. Vamos evitar qualquer confusão por aqui. Cadê minha fera? Vem. Fantasma, corre, querido. Vá ao acampamento Udã. Tô chegando. Cara, um urso no meio do caminho eu não esperava enfrentar, não, queridos. Não esperava ainda, não, né? Acho que ainda não tô na etapa de enfrentar o urso, não. Daqui a um tempo eu posso até domar um deles, mas por enquanto enfrentar um urso assim, de graça, sem condições. Aparentemente o acampamento dos caras é por aqui, velho. O que eu vou fazer, ó? Eu já tenho... Beleza, eu tô no modo furtivo ainda, eu posso arremessar pedras com o pra baixo, eu posso agachar e fazer aquele golpe do Takap e tal. Beleza. Antes de qualquer coisa, eu vou mandar a coruja. Eu queria ver se ela consegue marcar a galera, entendeu? É bom que ninguém suspeita de uma coruja, né, mano? Então, a gente tem bastante coisa pra destruir. Ah, tá, a gente tem três árvores de ossos pra destruir, ok. Eu vou tentar ser o máximo furtivo que eu conseguir. Pra isso vai ser como? Preciso me manter escondido, certo? Recanto da carne lacerada. Eu quero descer, mas eu tô com medo de me machucar. É muito alta a queda. Mas eu vou tentar mesmo assim, né? Ah, tem uma pedrinha aqui, ó. Desce aqui, calma. Opa, opa, opa. Consegui. Tem as moitas altas. Eu quero muito evitar esse confronto a troco de nada. Ó, ali tá o líder da tribo deles, pelo jeito, né? Então foi o seguinte, ó. Puta, ele tá de máscara, sério? Caraca, ferrou muito, hein, mano? Não era esse o plano mesmo. Eita porra, eu caí, velho. Ai, eu pensei que era você ou... Eu vi um lobo voando na hora e falei, ferrou, velho. É o seguinte, vai lá, vai. Nossa! Consegui recuperar a lança? Consegui. É bom que a gente fez a clássica trap, né? Os caras vão tentar vir pra cima de mim a hora que eu vou pegar eles, ó. Eles vão descer por ali mesmo, ó. Ele tá dando a volta, ele vai passar por ali. Agora ele vai tentar descer, ó. Play! Vamos subir, vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Me detectaram nas costas ali. Eu não posso tomar flechada. Ai, tomei flechada. Calma. Vamos por dentro aqui. Adentramos na tribo deles. Cadê meu Takap? Incendi essa parada aqui. Vai, 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 vai. Estrategia, estrategia. Dibrei os caras, atraí eles pra longe até que deu tudo certo no final das contas. Tá pegando fogo? Acho que foi, hein? Não foi, não foi, não. Ou foi? Foi, boa. Falta um, falta um. Evita treta, evita treta. Minha tribo tá atacando aqui do outro lado também. Aí a gente tá dando a volta. Preciso de ajuda, gente. Eu coloquei fogo no negócio lá. O objetivo eu já concluí, velho. Só a flechada na cabeça, lançada no baço. Play! As costas é lindas, hein, queridos. Minha tribo chegou. Destruímos três. Agora é só matar o resto da galera pelo jeito, hein? Nossa, o fogo tá alastrando horrores aqui. Nossa! Nossa senhora, rapaz! Que treta linda, fera. Vai segurando. Vocês viram esse arremesso de Takabe aqui, ó? Play! Son! Caraca, foi muito insano isso, velho. Nossa, eu tô até com calor aqui, mano. Nossa, nossa, nossa. Não, não matei o chefe, né? Não, não matei o chefe, né? Vámonos! Amigar, Tijinafa. Minjai, Minjai. Minjai, Minjai. Minjai. Minjai, 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 Minjai. Pira aqui, a pira das cataratas E aí de lá Eu desbloqueei a receita, potencializou de velocidade Provavelmente que eu faço um negocinho Colete carnes e plantas pra preparar As receitas de comida Continue agitando selo pra liberar mais parado Ok, então a gente tá liberando mais coisinhas aqui Pra acabar produzindo mais Paradozinhas, né? Resumidamente aquele esqueminha Das plantas de sempre Do... Ah, nossa Eu tô lá na minha tribo, né? Caraca, eu tô Bem longe mesmo, eu tenho algum Fast Travel, eu tenho um Fast Travel pra cá, mas ainda assim Não é muita coisa, né? Bom, é a vida Eu vou tentar chegar até aquela pira, porque naquela pira Ali eu vou ter o acesso àqueles dois outros Caras, certo? Então talvez esse seja O caminho ideal pra gente fazer no momento E começar A ampliar aí a nossa tribo, né? Os nossos poderes da nossa tribo e tal Então vamos lá, ó, eu tenho bastante folha Pra pegar, eu tenho bastante coisa, a gente tá com o nosso Bichinho e tem coisa pra melhorar, esse pá aqui também Não tem de habilidades? Opa, isso aqui eu quero, ó, eu quero já poder Domar felinos, o que é isso? A Coruja pode soltar bombas e ferrões Por último, a Coruja pode marcar Beleza E aí tem tempo de espera Tem um ataque, isso aqui é bom de pegar da Coruja também Essa parada é uma coisa que eu gosto muito, tá? A Coruja atacar é bem legal, porque ela marca os caras e Tempo de ataque da Coruja Alcance pra marcar aumenta, soltar armas Eu consigo colocar, não, três pontos de habilidade pra fazer aquilo ali Ok Ele pode ter cura primitiva E aí tem mais opções de cura Enquanto isso, com ela, ele pode Mostrar recursos, encontrar recursos raros Ó, tem umas paradinhas boas aqui também Quando eu realizar um nocaute de revista Automaticamente, encontrar recursos De nível 2 Por último, aqui tem o Esfola 1 Que eu recebo mais carne Putz, isso aqui ia ser muito bom Mas eu não tenho ponto de habilidade Eu acho que a parada vai ser realmente Mostrar os recursos Aí eu acho que vai me ajudar já bastante Já dar uma agilizada no processo, né? A próxima pira está Eu preciso do meu lobo Ih, peraí, meu lobo apagou Provavelmente no meio da treta Cadê o... Ele provavelmente apagou, velho Ferrou Me ajuda, querido Pelo amor de Deus Porque eu tombei um lobo Que eu não estava esperando não, velho Você está bem, mano? Você também está até um pouquinho machucado, hein, fantasma Cacete Mas você vai aguentar, fantasma Porque eu estou meio sem recurso Ai, que que é isso? Ainda bem que meu lobo apavorou ela Beleza, confeccionar umas pedras Ih, eu estava lá na tribo E esqueci de pegar os itens, né? Que eles dão lá de graça Foda-se, vamos aí A gente tem que chegar até aquela pira É legal desse jogo Porque, de fato, o meio ambiente Eu lembro quando eu entrevistei o brother lá do... Da Ubisoft Montreal Que é uma das desenvolvedoras do jogo Ele me falou que, cara A parada aqui desse jogo, né? O vilão dele realmente é o meio ambiente, né? É isso que é muito legal Ele diz aqui, que é o que eles realmente estão tentando vender Agora você lá Eu vou mandar a flechada na cabeça daquele ali, ó Pô, garoto Mano, bem lobito Tem uns viadinhos ali Que se pá, eu vou querer pegar eles, mano Então vamos fazer o seguinte Ó, você vai pegar ali, ó Pode ir lá Ele vai conseguir pegar de boa Só que afastou os outros, né? Isso que é um problema Pegou Ah, ele tá fugindo? Sério mesmo, o fantasma? A gente tá quieto, mano Vambora, vai Vem Se a gente achar algum no caminho A gente tá finalizando Olha isso Que paisagem, queridos Olha esse mapa todo explorável Que coisa bonita Vai, vai, pega ele Pega ele Pegou, pegou, pegou Vai, arrebenta Ah, eles ficam se jogando, velho Gente, é quieto Foda-se Vou ficar sem carne por enquanto Com certeza vai ter algum bicho Que vai vir enfrentar a gente Eu vou ter que matar ele De qualquer maneira Então não vale muito a pena A gente ficar sofrendo Vamos lá Ver se você consegue Podia ter um comando Pra ele já voltar com a carne também Ia ser muito bom Mas não, vem embora, vai Não deu certo de novo Aparentemente tem inimigo por aqui Ele tá piscando no radar Eu não tô sacando por quê Ai, meu Deus do céu Sério Puta vida Eu tô envenenado, mano Ai, eu vi um inimigo piscando Falei, mano Que porra era essa? Era uma cobra, né? Eita caceta Vou pegar um pouquinho Dessas madeiras Aparentemente por aqui Tem uma mão Boa, garoto Já chegamos na facada no pescoço Bom O caminho vai ser um pouco conturbado, queridos Mas eu acho que eu consigo chegar Até a próxima pira, né? Ainda nesse vídeo Então é o seguinte Fazer aquele cortinho rápido E pra vocês não perderam muito tempo também Com a caminhada E eu volto pra vocês Quando eu estiver já lá na pira Beleza, galera São 40 passos aqui pra pira Ela tá ali, inclusive Normalmente tem inimigos na região dela O que eu vou tentar fazer, na real É fazer aquela paradinha da flecha de fogo, velho Porque funcionou mega bem na última Vamos ver o seguinte, ó Mandei meu lobo Mandei meu lobo Cês viram, né? Ganhei uma habilidade A pira tá pegando fogo ali Oh my Oi, Valobinho Oi, Valobinho Porque essa vitória Foi linda, querido Como foi, viu? Ó Beleza Nossa segunda pira Liberada A gente aumentou Nossa população Uenja É a pira das cataratas Redumbantes Olha aí Olha aí, amigo Que coisa bonita Que coisa bonita Então, beleza Tem bastante coisa pra recolher por aqui Inclusive, por aqui aparece um dos meus baús Não aparece? Seria bom eu ter um desses baús agora aqui Porque eu tô meio que sem itens É, aqui ele? Não Ué Ah, aqui, beleza Então vamos pegar ele e se preparar pro próximo O próximo negócio lá Que é o próximo, a próxima missão Que está aqui por perto, né? A gente tem que falar primeiro com esse brother aqui Que é o Karosh, o guerreiro Ele ensinará a você poderosos nocautos E dará melhores tacapes e vestimentas de inverno Que é importante Porque aparentemente vai ter um momento Que eu vou pro norte E aí é a hora que o jogo realmente, né? Pelo que eu vi aí Ele vai virar bastante Que a gente vai enfrentar vilões mais fortes O frio e tal E aí a sobrevivência vai aí ter um outro nível, né? Eu queria muito descer aqui Mas aparentemente não rola Quem será que vai me ensinar o gancho, velho? Porque eu quero muito aquele gancho Aquele gancho vai fazer cortar vários caminhos, velho E aqui, como é que eu vou descer daqui agora? Agora aqui tem que ter uma descida, querido Opa, beleza Conseguimos, chegamos O meu objetivo está ali a 200 passos de mim, né? Sempre muitos passos Mas a gente está chegando rapidinho Legal, eu pensei Quando eu testei a beta Uma coisa que eu me preocupei Foi com o fato da locomoção não ser muito boa Mas, cara É bem funcional, tá ligado? Não é nada Não é nada exagerado Nossa, eu não perdi horas Se locomovendo pelo mapa Não, ele realmente é bem funcional nesse ponto E você pode ir correndo E você pode ter o fast travel, né? Que você vai liberando aos poucos E ao mesmo tempo a parte da exploração A parte do ambiente É realmente bem legal Então, de maneira geral, cara O jogo está bem equilibrado, velho Está bem gostoso mesmo, assim É um pouco mais... O que mais é essa aqui? Matar fera Casse os grupos de predadores Que estão ameaçando os Wangers Ah, ok Não pensei que fosse de alguma maneira Alguma... Alguma fera rara e tal Ó, aparentemente ali já é o norte Já chega nas montanhas, né? Nevadas Então é por isso que é importante Chegar nesse brother aqui agora O que está acontecendo? Está rolando treta por aqui, hein? Peraí, eu estou sem... Ih, carai Peraí que eu já estou sem... Eu estou sem flecha, mano Eita, carai Eu estou sem flecha, velho Eu não sabia que meus recursos Estavam acabando assim, não Eu preciso ajudar Acho que o cara que está aqui, ó O que era isso? Nem sei o que eu fiz, velho Matei um cara aleatório aqui Ah, ele é o transportador Eu tinha que matar ele Esse era o evento Wanger Ok Ué O cara está por aqui, né? Tava, não entendi O que eu fiz com isso? Peraí Nossa, essa lança foi muito louca De dar nocaute, hein, mano Lagoa de Patamamaf Mano, eu estou muito perdido Sério Eu liber... Será que só de eu chegar ali Eu já... Eu já liberei ele? Eu não sei A impressão que tenho é que agora Esse pai já está na minha vila, né? Agora o que eu tenho que fazer É só ir lá construir a cabaninha Será que é isso? Talvez seja isso Peraí, eu vou explorar e vou ver se é isso Então, galera Aparentemente é isso mesmo Depois que eu chego lá Aí a gente vem até aqui, ó E tem que construir a parada Para eu chamar esse cara Eu preciso da madeira de amieiro, né? A próxima parada que eu preciso pegar Eu tenho as quatro peles de cabra Os dois juncos E as três ardosas, né? Então eu preciso pegar ali A madeira de amieiro Então eu cheguei lá Eu não sei que evento que desencadeou isso Mas aí eu liberei ali Para chamar o brother Então o que eu vou fazer Já vai ser chamar esse outro brother aqui Sim, a gente já vai jogar aqui para ele Vai mandar aquele fast travel E quando eu chegar lá Eu mostro para vocês de novo Bom, galera Estamos chegando aqui no lugar Eu e meu lobo Fomos muito parte... Grande parte do tempo aqui pela noite Então eles não conseguiram me ver muito bem Eu peguei bastante madeira já no caminho Porque foi uma região que eu achei bastante madeira E aparentemente o cara está aqui por perto já, ó É por aqui já o local que libera ele Ou ele está dentro... Hum, ele está dentro da caverna Ok, eu preciso dar um jeito então de entrar nessa ca... Que é logo aqui, ó Só como é que eu vou descer aqui? É um caminho por fora, né lobinho? Vamos por lá então Opa! Opa! Ai, quase me machuquei Descobri o local Ele está por aqui, ó Vou chegar meio furtivo Ué, o dele teve animação O que será que deu contra o cara, mano? Eu não entendi Depois eu vou assistir essa gravação aqui Para ver o que aconteceu Ele está mirando em mim Que horror Não, eu não sou o Udã, não Eu sou o Índia Ele não tem braço Ó, não deu certo não, velho Ah, desse aqui deu errado É por isso que teve animação do outro lado Deu certo Eu estou preso Ih, virou uma missão Caraca, virou uma missão Hum Ok Deixa eu ver O que é isso aqui? A gente tem bastante coisa para... Eu tenho que fugir da caverna Hum E a preocupação agora, hein, queridos? Eu não consigo subir aqui mesmo? Não É... Ah, já entendi... Ah, tá, 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 tá Entendi, calma aí Eu preciso pegar o meu tacape Até afogo nele E botar fogo aqui nessa bagaça, né Vamos ver se eu fui inteligente o suficiente Para desvendar esse mistério aqui Assim, desce Ô, garoto Aqui, pelo jeito, tem água ali embaixo Então a gente vai mergulhar já Beleza Eita, estou preso debaixo das pedras aqui, querido Sai daqui Boa Ok Ahn... Ali tem mais Udã, né Então realmente você vê que o cara é inimigo dos Udãs E tem um rastro de sangue por aqui E tem coisas para tacar fogo por ali, amigos Ah, eu não estava esperando ficar enroscado numa caverna, não, queridos Isso aqui é coisa para queimar Se eu queimar aqui, talvez essa barada caia Mas enfim, ó Tem rastro de sangue por aqui Não deve... Eu estou sem... Tá, calma Fiz isso, ok Uh, pensei rápido Tigrinho Você vai ser o gatinho Gatinho Ô, garoto Te domei Caraca, mano Vocês viram o tamanho da treta que eu ia ter que enfrentar Se eu não tivesse domado esse bicho aqui, né, velho Cê é louco, tio Puta, pior que olha o amiguinho dele aqui morto Que que é isso aqui que eu peguei Ah, garoto Olha isso Eu não achei o gancho, rapaz Eu encontrei uma estranha por em última ferramenta Aproxime-se para a solicitação de escalada Se pode trocar de um ponto a outro Sem tocar no chão Ok Isso é uma coisa interessante Que eu estava precisando mesmo pegar, né Pô, as coisas já estão melhorando, rapaz Você está aí só tomando banho, né, querido Vamos lá, então Agora a gente vai conseguir ir embora aqui tranquilamente Eu tenho que chegar até outro ponto ali Que está Não, não, não Aquele ponto ali estava marcado do outro negócio Talvez agora seja a hora de queimar isso aqui, né Deixa eu ver se eu acho Tem fogo ali, ó Para eu não precisar gastar minha gordura animal Porque por enquanto eu estou sem gordura animal Deixa eu ver se consigo acender aqui Acenderam o TACAP, beleza Era exatamente isso que eu queria Vou chegar aqui agora, ó Botar fogo nos negócios é muito legal, né, mano Eu acho que era isso Essa árvore está com cara de que vai desmoronar Espera aqui Ah, ali, ali, ó Tem um negócio para escalar aqui, ó Beleza E eu estou ali com o Moscano R2 sobe, ok Já está funcionando, senhores O ganchinho está louco Estou vendo muita marca de sangue no chão O que é isso aqui? Essa parada é pegar fogo também Eu não sei porquê Hum Ali, ó, beleza A gente joga ali, certo? Sobe um pouquinho e... Opa! Garoto! Tá, eu tenho que aprender um pouquinho mais Como é que mexer, mas beleza Os recursos diários apareceram A gente vai mandar ali o gancho Só agora eu vou descer É isso? Opa! Com calma Caraca, detalhe Eu quero sair da caverna Mas eu estou... Porra, pera, sério? Calma aí, gente Eu preciso... Tenho problemas Tenho sérios problemas Será que eu consigo chegar aqui? Acho que sim, hein? Vai, cacete! Aí, boa! Tá, mas e aí? Ah, não Calma Por aqui tem que ter uma saída Tem vários pontos para escalar por ali Mas nenhum me parece muito ser uma saída, né, velho? Esse que está mais complicado Ali, olha, olha, olha Consegui um Consegui mandar bem nessa aqui, hein, gente Caraca! Porque a hora que eu caí Eu virei um pernil balançando para os tigres Eu fiquei meio em choque Aí ele já lança no próximo Que da hora, velho Ok Uou! Vamos, galera Então estamos libertos E analise a pintura de caverna Para encontrar um recurso raro por perto Ó, o cara está ali ainda Onde é que ele apareceu, esse cara? Mano, ele ainda está aqui, ó É o confeccionador Aparentemente tem uma pintura de caverna aqui perto Que eu vou encontrar um item raro Se eu mexer nela É isso que eu entendi Será que é isso aqui? Que barata é essa aqui? Isso aqui é só ardosa Bom, pessoal Então a seguir Bom, não, vamos só fechar Descolando onde é que esse cara aqui Ah, aqui, ó Essa é a pintura, provavelmente Urso Será que aqui tem um urso raro? Talvez Talvez aqui seja local de urso raro Porque tem umas caças raras para fazer, né? Depois eu me entendo melhor com isso aqui O brother está por aqui Eu queria muito achar ele Tipo, muito mesmo, assim Ai, cacete Tem um lobo ali atrás O seu vai escorrendo do lobo ali Foi bonitinho, foi engraçado Ele está aqui por perto, mano Eu precisava dar um jeito de chegar nesse cara, mano Me vira Uma grande coisa Porque na real Olha, está ali, ó Para subir ali vai ter algum pico de jogar o gancho Só pode ser Ouço o barulho de cobra Mas eu vou muito ignorar esse bicho Cara, do nada eu troquei de criatura, né? Do lado eu peguei o guepardo ali É um guepardo? É um o quê? Eu não sei que bicho é esse Deixa eu confirmar Uma onça pintada Que eu estou chamando de gatinho Gatinho Deixa eu subir aqui agora Eu queria muito chegar nesse cara E parar de apanhar, né? Apesar que eu caí na caverna ali Realmente foi uma coisa importante Porque assim eu descolei o meu gancho Quem diria, né? Cadê o maluco? O que é isso? É uma palavra manifestada T 병ém Vint aとか Vint aとか Vint aとか Vint aとか Vac fucking Vint aとか Vint aとか Vint aとか Você tem que morrer Mas você mesma Mas assim Vint a farm Se inscreva no canal. Raimi Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês gostem do gatinho É nóis, espero vocês na próxima molecada Série de Fair Cry, vamos dar uma ruxada Vamos jogar esse jogo rapidão aqui no canal Com vídeos nesse estilo Espero que vocês estejam gostando Um beijo na bundinha, até a próxima E valeu